Sim, eu tinha uma perna inflamada, muito inflamada, mas que deveria me levar a minha vida. Mas vi para esse centro onde me curou. Quando a mamãe está doente, qualquer pessoa que estiver doente, corre nesse posto médico, porque ele trata muito bem. Ele trata sobre a palavra de Deus, ele apresenta a sua prática e ele trabalha com as folhas simples, mas faz as suas maravilhas. Mas com Deus tudo é maravilhoso. Quem é que está doente, corre para quê? Olha só com exceção, Antônio, eu estive muito doente. A mamãe tinha que explicar. Eu tinha a perna muito inflamada, tinha me falado que é o embaço. Esse embaço, a perna estava podre, já me cheirava mal, mas a família me trouxeram aqui onde me curaram. Sim, além do embaço, a mamãe tinha que ir? Esse é o embaço. Sim, a mamãe pode falar. Você está doente? Não, não está. É? Fala. Posso falar? Vocês que estão doentes, vem aqui no centro do Papá Afonso. Porque o embaço é uma doença que leva à morte. A perna fica muito inflamada, dilata, fica, cheira muito. E também ele trata maculo. O Papá Afonso, ele trata com medicamento tradicional. A mamãe que está doente, que tem maculo, seja criança que tem maculo, pode lhe trazer aqui, porque o Papá Afonso, ele trata muito bem. Quem também não faz filhos? Quem que não faz filhos? Pessoas assim, que tem problema de morro, de dor de barriga, ele trata. O Papá que está doente, pode vir aqui no Papá Afonso, porque ele trata com medicamento tradicional. Chega. Senhores, a mamãe que está doente, em casa, eu tinha doença de embaço, uma doença tradicional. Quando uma pessoa pisa na rua, então fala que aquilo é embaço, é um tiro tradicional. E a pessoa que estiver doente, então corre aqui no Papá Afonso, ele trata muito bem, ele trata com medicamentos tradicionais. Então, seja embaço, seja maculo, seja imorode, mamãe que não faz filhos, todos corram aqui no Papá Afonso, porque ele me tratou muito bem, é maravilhoso. Com Deus tudo é possível, porque ele representa aqueles medicamentos que ele faz com Deus. É só com Deus tudo poderoso, ele trata muito bem a mamãe, pode correr aqui, porque quando você não faz filho, você faz, você está doente, ele te cura. É muito maravilhoso, muito obrigada. Chega. 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 E aí, por favor. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.